Música Então temos esse grupo maravilhoso que a gente conheceu também Que pediram pra fazer react Descobrimos que é uma coisa boa Formado com 14 pessoas maravilhosas Um melhor que o outro Pasmo e apesar do número de pessoas demoram muito pra lançar as músicas Ô Gabi, quando eles lançam música é maravilhoso né? É, calma aí Quando lançam vale a pena Tô sentindo uma coisinha de suor aqui Eu também tô... A galera ignorem o suor que ele tá soando muito Nesse exato momento eu sou uma coisinha no meu suor É, exato Vamos assistir Beautiful Life porque a life é beautiful Mas esse calor não é beautiful Mas assim ó, esquecendo o calor Vamos viajar pra Índia Acho que é na Índia que foi gravado esse vídeo Adoro as Índias com as Vakini Adoro as Zaganas É que na verdade essa locação onde foi gravado o vídeo Foi uma escolha através das redes sociais né? Eles perguntaram pras pessoas Ah, localidades que vocês gostariam onde a gente gravasse E aí o mais votado foi Vai aparecer aqui Vai aparecer aí Esqueci o nome Mas foi na Índia E aí então Temos agora o vídeo de Beautiful Life Now United Na Índia Que a gente ama Ah, a gente sempre lê a letra né? De novo vamos ver a Anne Gabrielle Sendo a protagonista do vídeo É Como ela é protagonista do mundo E esse vídeo ontem tava no terceiro Em alta do Youtube Pela primeira vez Now United entrou em alta no Youtube Isso é muito, muito massa Nossos meninos estão crescendo Robóides Vida linda Linda a vida Eu olho pra você e vejo milhões de estrelas Tô tão feliz que você veio e roubou meu coração Tudo pra melhor, tudo para o bem Tudo pra melhor, tudo pra você Ele ilumina o céu como um bilhão de luzes Quando estou ao seu lado estou num paraíso Você é a respiração em meus ossos Você é um fogo na minha alma Ninguém vai acreditar nisso Oh, que linda vida com você Que linda Vivi vida Lá 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 Que linda vivi Isso aí pede 27 milhões de vezes Linda vida, linda vida, linda vida E o vídeo só brilhando sobre nós Como olhos de diamante Brilhando sobre nós Ou tão brilhante Todas as coisas atravessando o mundo Para mim e para você sim Você ilumina o céu como um bilhão de luzes Quando estou ao seu lado estou no paraíso Você é a inspiração em meus ossos Suor na minha cara Será que as pessoas veem a gente falando isso? Se vocês veem, falem que vocês veem isso Você é o fogo na minha alma Que linda vida Isso, que linda Temos lá 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 Vida Quando estou com vocês estou vivendo um sonho Quando estou com vocês estou vivendo um sonho Quando estou com vocês estou vivendo um sonho É uma linda vida Sim, sim, sim Tudo para melhor, tudo para o bem Tudo para melhor, tudo para você Tudo para melhor, tudo para você Você Lá 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 Que linda vida E segue no lá 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 Bela vida, vela, vela, vela Tchau, vela, tchau Tchau Então, Vila César Acabou Vamos lá Finalmente então mandar a curiosidade Seguramos até hoje Porque já foi lançado ontem Podemos dar o play Sim Foi Que calor, meu Deus Tá muito quente, gente Tô me lembrando um carnaval no Rio de Janeiro Ai Ai, mas eles sabem muito fazer clip, né Olha isso, velho Ai, é muito lindo, meu Eles usam muito drone Que lindo, eles usam muito lindo Ah, é lindo isso aí Olha ele Ó, 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 ó Ó, ó, ó Gente Os takes ficou muito bem escolhidos Os que? Os takes Eu costumava achar meio cafona Flipz em paisagens Que eu achava meio Mas eles sabem fazer isso de uma forma legal Ficou muito bom, né Eles usam frio aí, muito legal E é que é um tempo de verço da alegria de ser É, uma alegria muito boa Aquela sonoridade global que tipo nem a copa Eu já tô torcendo pro Brasil ver crio Ae Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê mental Qual que será a cultura deles? Pensando pra vocês.. Aíêêêêêêê Com você é uma bonita Olha esse vídeo Ah, é a Copa do Mundo Ah, e sim, todas as músicas deles parece que são a Copa do Mundo Pelo menos eu devia dar um voo deles fácil Eu boto a United na Copa do Mundo aí, gente Vem amigos, não dá problema imaginar essa música Vem amigos aí, estamos de volta aqui dentro da Copa do Mundo Olha essa carinha aí Quem vê esse vídeo não acha que eles passaram 13 horas nessa época Cinco diárias E que na Índia devia estar com tanto calor quanto a gente Pulando e dançando Chilão Olha essa cara É legal a infecção A infecção Olha ela cantando Ela cantou Ela cantou Mas ela cantou essa ou não? É sim, ela arrasa Ela canta um trecho em seu momento assim Ah é? Já imagina o Neymar chupando uma gola em câmera dentro É Esse calibre é muito bom, né? Bruxel E aí? Peraí, aquele cara não apareceu de novo no livro, né? O Lamar, da Inglaterra É a escola rígida dele, não pode ser da Inglaterra Sério? O que que é rígida? A escola dele é rígida Ele tem que concluir os estudos Ah é? Ó, que viagem É uma viagem Mas que legal que ele não perde o contrato Sim, obviamente Pois é Ih, olha essa edição aí, eu achei a gente As alturas variam também Ah não Não me lembro Sem defeitos Ah Não vejo defeitos Não vejo defeitos Ah, é uma foto que tirou uma vez assim Sem defeitos, sem defeitos Aham Bom, né? Estou até suando de emoção, não merece falar Não merece tocar cantinhos inteiros Ah, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo Tivemos aí vários momentos da nossa rainha brasileira de novo Anny e Gabriele Aliás, um dia vai até com a gente gravando Não sei se é aqui, né? Mas a gente vai Esperamos que num lugar com ar condicionado Com ar condicionado Com ar condicionado A música é muito, tipo assim, parece que é estudado, né? Acho que as pessoas que produzem músicas, eles estudam Vamos achar músicas que elas soam muito bem globalmente E é Na verdade, é globalmente Porque é bem isso Parece um... O dia que eles lançarem o álbum E estiver no Spotify Parece uma trilha sonora de álbum da Copa do Mundo É, mas assim Acho fácil A alegria de sair dançando Aliás, a gente podia fazer um vídeo sobre isso Eu acho que ia ser legal Sobre a importância do Night United Sim Porque é o primeiro grupo global É a primeira vez que a gente vê um grupo Que representa muitas etnias, muitas culturas, né? Porque tem uma força isso De na mídia ser mostrado Pessoas diferentes Na verdade, tá legal Assim Pessoas de diferentes credos E lugares Convivendo juntos Isso eu acho massa Então um dia a gente pode fazer um vídeo sobre a importância da Night United Para a indústria musical Enquanto... Ah não, de TCC Foi uma audiológica A indústria musical Eu acho muito massa Acho que a gente tem que fazer A música ficou legal O vídeo também ficou muito legal Porque eles sabem Tipo assim ó Eu não sei se eu teria esse talento para chegar num local Tipo Um local é bonito Quando tu vê um local assim Tipo A praia, um campo Mato qualquer pedaço de mato Eu... Mas tipo assim ó Eu não sei Se eu conseguiria tipo Agora fazer um vídeo de dança aqui Vai ficar muito legal E eles tem um talento de chegar e fazer um videozão massa Muito irado né? Uma coisa que poderia ser só cafuna Só tipo Ah, ficar dançando no meio do ver Ah, natureza aqui Mas acho que foi muito bem aproveitado né? Eu acho que sim Acho que eles são lindos e maravilhosos Hashtag Na horária vem gravar com os samaritanos Hashtag Da United Na cachoeira de preferência Na cachoeira de preferência Oh... Tem a cachoeira ali do clipe Hummm... Delice! Muito obrigado pra você que assistiu esse react Lembrando que nós não somos apenas um canal de react Nós temos outros vídeos né Xande? Outros vídeos É só se inscrever aí no canal que vai ver um monte de vídeos E os meus antigos né? Porque tem uma coisa numa continuidade Olha... Que bom que voltou O ano voltou Voltou samaritanos Voltou tudo que é bom E a gente vai gravar muita coisa boa pra vocês Ah! E eu quero fazer o meu merchan do dia Fazendo o meu merchan da semana Dia 8, 9 e 10 Pra quem é aqui de Porto Alegre Ou quem queira viajar pra cá pra me ver Eu vou estar com uma peça que se chama Os últimos dias de Alice Underground No Teatro de Arena de Porto Alegre No festival que se chama Porto Verão Alegre Ah! E dá pra comprar um ingresso na internet Tem que olhar minha caixa de correspondência Porque eu comprei Eles sabem que eu vou entregar na... No... Pelo... Podência, né? A palavra, deixa eu ver Então tem que olhar ali Porque eu tenho que estar com o ingresso já Pra assistir o Gabi Vou assistir também Gabi merece Então quem for assistir Entra no site www.portoverãoalegre.com.br Compre o ingresso Vem me assistir Vem ser felizes E vai ser muito legal Uma peça maior de 18 Nós podemos ver lá também Aproveitem também No Porto Verão Alegre Vamos fazer mais merchan Ah! Isso é peça de linha A peça da nossa diretora Também vai estar em cartaz Nesta sexta-feira No sábado E no Luling Dá pra comprar ingresso pela internet Antecipar No mesmo site É... Sedimentos é o nome da peça Tá bom, galera? Então eu espero vocês lá, galera Então com uma honra, galera Vamos que galera Vão assistir essas duas peças Galera, vai aparecer a cultura, galera E o meu merchan Acesse o meu instagram Livre pro vídeo de música Fala instagram dos três Vamos Vamos seguir Merchan, instagram aí Merchan de tudo Muito obrigado, gente Semana que vem Estamos de volta com mais vídeos na tela pra vocês Se inscrevam, compartilhem, comentem Tirem print Façam o que vocês quiserem Esse é um beijo Beijo de luz!